Abertura 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 Obrão e adeus Isso não existe Basta aqui Até o reunir Jesus me disse a paz aqui, prateu em mim. Jesus, me lirá, que irá Jesus, me lirá, que irá Torna, me adiá Jesus, me lirá, que irá Jesus, me lirá, que irá Eu quero reunir Jesus, me lirá, que irá Jesus, me lirá, que irá Eu quero reunir Jesus, me lirá, que irá 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 Amém. 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 Deus o Senhor me disse. Deus hoje é que amém. 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 Jesus, Deus te abençoe. Jesus, Deus te abençoe. Jesus, Deus te abençoe.